Fala tropa, seguinte, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como soldar aí utilizando eletrodo e máquina inversora de solda, correto? Lembrando galera que essa maquininha aqui, cara, eu comprei ela 4 anos atrás e essa máquina já se pagou o valor dela várias vezes, cara, porque na época eu ia comprar um portão de 2 mil reais e eu lembro que eu comprei essa maquininha aqui e comprei ali, mas se eu não me engano foi 500 reais ou 400 reais em metalão, rodinha de portão e por aí vai, e eu mesmo fiz o meu portão utilizando essa máquina aqui então ela já se pagou, é um custo que se você, é um custo na verdade, se você souber administrar a sua máquina ela vai se pagar muito rápido, tá ligado? Então galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí como você faz esse tipo de solda aqui ó em estrutura metálica, tá ligado? Então é uma solda que como vocês podem ver não é assim uma solda perfeita, mas é uma solda que funciona porque galera, a solda, o importante é ela atravessar a chapa, tá ligado? chegar do outro lado ali e fazer uma união boa não interessa se essa solda tá bonitinha, tá a circunferência certinha não, mano o que importa é ela tá consistente, tá ligado? Igual esse aqui, mano, esse aqui tá consistente, entendeu? inclusive, todas as soldas que eu já fiz aqui no portão e tal já usei também na estrutura de telha, cara, nunca deram problema mas antes vamos falar aqui sobre a solda, né galera, que é o eletrodo que é esse carinha aqui ó, se vocês olharem, vocês podem ver o eletrodo ele é composto aqui por essa partezinha mais vista e aqui ele vem como se fosse, galera, um farelamento aqui do lado dele que é o que dá aquela centena, tipo aquelas velhinhas de aniversário, tá ligado? essa partezinha aqui ela vai queimando e vai derretendo junto com o meiozinho dele aqui pra poder formar a solda ali no metalão galera, esse aqui é o eletrodo, lembrando que o eletrodo, galera, esse aqui já tá usado por isso que ele tá pequeno desse jeito aqui mas ele geralmente vem nesse tamanho aqui esse aqui, galera, é o eletrodo E6013, tá ligado? lembrando que a cor dele pode variar de fabricante pra fabricante é igual o banco, tá ligado? o Banco do Brasil tem a fachada amarela se você vê uma fachada amarela aí é um banco, você já lembra o Banco do Brasil se você vê uma fachada roxa, um banco roxo Nubank, tá ligado? então, varia, entendeu? cada fabricante põe um corantezinho, entre aspas, ali pra poder... aí o cara fala, ó, aquele eletrodo ali, eu gostei dele ele era o branco, tá ligado? então o cara vai lá e compra, faz a analogia da marca com a cor, beleza? então é justamente só mesmo pra questão de cor galera, eu tô usando aqui um azul, tá ligado? nunca tinha usado esse azul aqui comprei esses dias só pra fazer um teste mesmo e galera, o eletrodo E6013, ele é feito aí pra soldar aço carbono entendeu? solda ali chapas de aço ali de diversas espessuras esse eletrodozinho aqui inclusive o apelido desse eletrodo aqui é pau pra toda obra porque, cara, esse aqui é o eletrodo que você mais vai encontrar aí lembrando que é um eletrodo de 2,5 milímetros, entendeu? então, sabendo disso, agora a gente pode ir aqui pra mesa bora lá aí, antes mesmo de ir pra prática, galera ó, se liga aqui, ó se você olhar essa chapa aqui ela é uma chapa bem fina, cara ela é muito fina, galera, ó ela tá dando aqui no parquímetro pra vocês verem aí, galera o quão fino é essa chapa, tá ligado? é uma chapa muito, muito fina tá dando um milímetro e pouco aqui, beleza? e nessas chapas finas, galera a maioria das pessoas que tem curso de solda, tá ligado? que faz curso pra mexer com solda e tudo de eletrodo essas pessoas, elas treinam ali em chapas grossas porém, quando elas pegam uma chapa fina dessa aqui o que que acontece é o seguinte ela fica perdida porque ela coloca o eletrodo aqui usando a mesma técnica pra soldar a chapa grossa e a chapa fura, entendeu? e aí, galerinha, que muita gente mesmo com curso de solda não consegue soldar esse tipo de chapa mais fina porque pra quem nunca soldou, galera é bastante difícil quanto mais fino for a chapa mais difícil é você soldar ela porque fica mais fácil do eletrodo eu já vou passar daqui a pouco pra vocês uma técnica pra você conseguir controlar a corrente que é o ampere pra você trabalhar com chapas mais finas e com chapas normais também vamos lá, galera então, galera aqui eu tenho a inversora de solda basicamente aqui na frente dela ela possui aqui um visor onde vai mostrar a corrente que são os ampere, beleza? girando aqui você vai aumentar ou diminuir a corrente que é o ampere dela algumas máquinas são visualmente aqui no canto não tem um visor essa aqui tem um visor aqui a gente tem o polo positivo o polo negativo beleza? é onde a gente vai conectar aqui a nossa garra e o nosso porta eletrodo é muito simples, galera por exemplo, aqui a partezinha geralmente algumas delas vem sinalizando aqui correto? essa aqui ela vem sinalizando com a cor a cor preta aqui que é a garrazinha que é o nosso terra aqui você vai colocar essa garrinha lembrando que ela vem uma salienciazinha aqui tá vendo aqui? justamente pra você encaixar e rodar pra poder ficar preso tá vendo? tá vendo aqui? ela tem aqui um encaixezinho aqui no canto você vem aqui olha certinho encaixou girou beleza? você girou ela fica presa como vocês podem ver aqui tá vendo? ela fica presa fica firme então aqui já tá certo preto com preto algumas podem estar negativo com negativo beleza? então você vai aí de acordo com o manual da sua correto? e aqui pessoal a gente tem aqui o nosso porta eletrodo correto? então aqui é a nossa garra onde a gente vai pendurar ali no nosso metal e aqui é o nosso porta eletrodo que é onde a gente vai colocar o eletrodo muito simples também você simplesmente vem aqui ele tem um chanfrado chanfradozinho aqui você vai conectar aqui com o chanfradozinho aqui e vai conectar e girar girou travou já era ela tá fixa então aqui ela não sai pessoa puxando aqui ela fica bem firme mesmo galera então aqui a gente iria colocar essa parte aqui na chapa prender na chapa e a gente ia vir aqui com o eletrodo beleza? vocês vêm aqui coloca o eletrodo o porta eletrodo aqui galera é muito simples basta você apertar ele aqui e aqui você tem as opções você pode colocar o eletrodo nessa posição você pode apertar aqui e colocar ele na posição reta beleza? você pode colocar ele nessa outra posição aqui também tem gente que solda assim então galera você vai se adaptar qual é o jeito que você mais gosta de usar pra soldar entendeu? eu sempre coloquei galera deixa eu ajeitar ele aqui pegar bem fixado mesmo coloca ele bem no centro certinho igual vocês estão vendo aí pegaram bem no centro eu galera gosto de usar essa posição aqui pra soldar entendeu? sem erro entendeu? cada pessoa cara tem um jeito o seu jeito você vai quando você começar a soldar vocês vão ver que você vai desenvolver o seu próprio jeito aí que você acha melhor entendeu? cada um tem a sua posição aí e algumas inversoras né? aqui na parte traseira ela possui um botão pra você ligar e desligar a sua máquina a inversora beleza? aqui ó vem a tensão de trabalho essa aqui é uma 220V é bastante importante vocês conferirem isso aqui ó confere sempre essa aqui é 220V se vocês repararem aqui nos pinos do encaixe da tomada dela aqui galera são pinos de 20A correto? não é pra vocês galera usar aquelas extensões fininhas pra ligar esse tipo de equipamento porque ele consome muito então se você colocar uma extensão fininha aqui você pode até correr o risco de botar fogo na extensão tá ligado? então use fio grosso use tomada 20A ou seja use uma rede elétrica preparada pra você poder conectar ela não conecte ela em qualquer lugar galera você pode ter problema e galera sempre utilize equipamentos de proteção individual quando você for mexer com isso aqui cara é muito muito importante porque solda é muito perigoso galera se for um pedaço desse de solda aqui na sua pele meu amigo cara a queimadura é muito violenta então eu recomendo galera vocês usar máscara tá ligado? na verdade esse capacete aqui que é um capacete de solda que ele se você olhar aqui galera por dentro dele ele só vai escurecer quando você bater a solda tá vendo? você consegue ver tudo aqui do outro lado ele só escurece quando bate a solda essa máquina ela vem com essa máscara que vocês estão vendo aqui vou colocar a imagem pra vocês só que essa máscara ela é toda escura ela não esclarece você não vê nada você tem que tirar ela da sua visão e ir lá com o eletrodo colocar no lugar e aí depois você coloca ela tudo cara é muito ruim você soldar com essas máscaras desse jeito aqui então cara vale muito a pena você ter um capacete desse aqui vocês também galera tem que usar essas luvas de raspa aqui cara porque essas luvas aqui elas é muito boas lembrando galera quando você tá soldando isso aqui quando você termina de soldar isso aqui fica tão quente que você não consegue pegar ele com a mão assim tá ligado então você tem que usar uma luva dessa pra você poder manusear isso aqui ou até mesmo se o eletrodo espirrar alguma coisa voar solda em você você não pegar na sua mão como eu falei cara é muito muito quente pra vocês terem noção galera ela funde ela funde com aço pra vocês verem a violência que é uma solda use também um martelinho pra você tirar a casca da solda beleza você simplesmente depois que você solda você tem que tirar a casca dela aqui e dar um acabamento aqui justamente com essa esponjinha dela aqui já tá toda bagaçada aqui galera a gente usa mesmo o negócio aqui não é de enfeite não tem esses quadrozinho magnético tá ligado você pode usar pra poder fazer os negócios perfeitos vamos supor que você queira encaixar um aqui ó ficar perfeito coloca o esquadrozinho aqui já era tá ligado e galera basicamente na época eu gastei nesse kit aqui eu gastei se eu não me engano uns 500 reais com frete pra poder comprar isso aqui tudo tá ligado na época e como eu falei isso aqui tudo já se pagou cara e aí você me pergunta como é que eu escolho aí a corrente que eu coloco na minha máquina pra poder soldar ali muito simples galera a gente vai estar utilizando aqui como base o fator 40 o que é o fator 40 por exemplo se o seu eletrodo é um eletrodo de 2,5 igual esse aqui você vai fazer o seguinte multiplica 2,5 vezes 40 que vai dar 100 então você vai colocar lá 100 ampere na sua máquina se você tiver soldando chapa fina que é esse caso aqui eu recomendo você colocar por exemplo 10 a menos se o 10 a menos estiver furando a chapa ainda coloca menos 10 ainda que vai ficar 80 no meu caso eu coloquei a corrente elétrica de 80 pra trabalhar nessa chapa aqui então eu usei 80 ampere pra poder fazer esse tipo de solda que vocês estão vendo aqui beleza é uma solda que ficou boa e ela atravessou a chapa do outro lado se você colocar 60 pode ser que não atravesse bem a chapa e pode ser que fique ruim então 80 deu certinho aqui nessa chapa aqui e galera se você estiver soldando uma chapa mais grossa se você estiver batendo eletrodo não estiver soldando direito mano não fique preso ao fator 40 aumenta ali mais 10 se a chapa é mais grossa você pode aumentar mais 10 ah mas continua ruim ainda aumenta mais 10 vai pra 120 então entendeu e por aí vai então você vai controlando de acordo com o seu jeito não existe um padrão universal que você vai fazer aqui e vai soldar você vai colocar uma corrente aqui e vai servir pra tudo por que galera? você pode ter uma interferência na sua rede elétrica aí por exemplo possa ser que a tensão da sua rede esteja baixa e esteja afetando aqui direto na corrente ou possa ser que a sua máquina esteja desregulada esteja mostrando lá 100 mas ali ela está com 90 de corrente e por aí vai então use o fator 40 como base e vai testando eu sempre recomendo você ter uma chapa de teste do lado pra você ficar ali testando antes mesmo de aplicar na chapa que você vai soldar e aí você calibrou ali certinho vai pra chapa que você está soldando beleza? galera como vocês podem perceber essa chapa ela está pintada cara foi um erro que eu cometi eu deveria ter dado uma lixada nela pelo menos antes de soldar como eu não lixei provavelmente galera vocês vão ver algum fogo tá ligado? tipo um foguinho subindo assim mas é porque é como se a tinta estivesse queimando por isso que vai subir esse foguinho mas o fogo não vai aparecer se você tiver com o metal 100% lixado ali não vai aparecer nenhum fogo é porque o meu aí pegou esse foguinho que vocês estão vendo aí galera justamente porque eu não lixei então queimou a tinta tá ligado? esse fogo aí é porque está queimando a tinta galera pra juntar as duas peças eu vou estar utilizando um esquadro magnético correto? como vocês estão vendo eu coloquei ele ali pra poder ficar reto e vou estar fazendo o ponteamento vou fazer um ponto num canto o outro ponto no canto pra depois eu vir pingando ali com o cordão reto correto? como vocês estão vendo fiz um ponto num canto um ponto no outro canto e agora eu vou vir pingando ali com o cordãozinho e agora eu vou vir 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 e agora eu vou vir solda boa é uma solda que ela consegue transfixar o outro lado e fazer o conjunto da solda inteiro, tá vendo? não fica só a solda numa superfície não fica só a solda de um lado fica a solda pegando ali dos dois lados da chapa e é isso galera, que a sua solda tem que estar não precisa ficar aquela solda bonitinha, perfeita não simplesmente tem que estar soldado e firme sem ficar com aqueles buracão também porque se você deixar os buracão vai enfraquecer, entendeu? então que fique uma solda igual essa aqui não está uma solda linda, mas está uma solda segura entendeu? é uma solda segura então mano, não se preocupe com a solda perfeita a perfeição você vai atingindo com o tempo inclusive perfeição na minha opinião nem existe, tá ligado? todos nós seres humanos somos falhos mas você tem que sempre tentar aproximar ali o máximo de uma solda segura, que não tenha ali vários buracos você vê que a solda ali, ela está passando para o outro lado ele está firmando os dois lados, entendeu? então quando você conseguiu atingir esse método aí você conseguiu uma solda firme, uma solda segura como eu falei galera, todas as soldas que eu já fiz aqui do portão de telhado, tudo, cara já durou mais de 4 anos até hoje não dessoldou nada o negócio está 100% eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo galera não esquece aí de se inscrever no nosso canal deixar o like acessar a nossa plataforma de produtos digitais brodig.com lá você também vai encontrar ali produtos na área às vezes você quer um projeto de solda e por aí vai acessa lá brodig.com nossa plataforma de produtos digitais beleza galerinha? tamo junto daquele jeitão é nóis! fui!